Vem com o Rubinho, vem! Vem com o Rubinho! Não quero nada sério, não sou mistério Eu sou o que me amou, mas isso é o que eu quero É, é o mesmo, se eu é o mesmo Quando um corpo e um corpo de pé O braço, o sangue, o peito Se naquele desprezo, a gente vai aguentar o mundo Eu posso me aproximar, a vida que me concentrava toda vez Eu chego, eu chego, eu chego Eu posso me aproximar, a vida que me concentrava toda vez Eu posso me aproximar, a vida que me concentrava já Eu quego eu chego Eu posso me aproxima, eu chego O que é amor e do mundo interna Sol a cabeça se arredecer Pouco pra cima e daí Você gosta de poder Eu sinto um e meu sorrisco Eu te perco de gosto da nave Bom de pé, bom de paz se arrede Bom de paz se arrede Amém. A CIDADE NO BRASIL